Música Portavoz Penitelli, Superintendente C. Fernando de Raúz do Jateten, relacionado ao caso de que o N.B. acontecesse no rumato, e o ensanulo recinto o fulano, detém o suspeito na ensanulo recinida no encaminho ao Ministério Público ou deixá-lo para o processo primeiro interrogatório. Música Música Arnaldo de Raúz do Jateten, caso o Messidone, resulta jovem honaran Bernadino Ximenez Brites Mate, que foi em transporte ao Hospital Nacional Guido Valdares, no ná engrosseluk fali, retancane grave. Bernadino Ximenez Brites Nemate isim, se rejela e asala mortuário ao Hospital Nacional Guido Valdares, que disubmete para o processo de autopsia, que foi em entrega para a família. João Carlos Mário Ferreira, Jemén. Música Música Música